O Lourenço de Tebas, hein? Já tá no treino, Lourenzão? Beleza? Agora todo equipado com roupa, hein? Tá bonitão, hein? Acelera lá pra gente ver, Lourenço. Vai devagar, tá? Valeu? Bom passeio. Valeu, Carlinhos. Valeu. Bom, ó. Já vai ele partindo pra mais uma entrega personalizada, ó. Precisou de carne aqui no açougue, cebando com a entrega do melhor entregador lá, Vinícius Almeida. Que menino bom, ó. E aí, ó. Novidade no canal, tá vendo? Minha sogra aparecendo. É, meu amigo. Você leva a sua sogra pra passear? Eu levo, sou bonzinho com a minha. A gente soltou no caminho. É, tava com excesso de carga porque o carro veio batendo ali na cidade de chão. Eu queria abortar a missão de trazer minha sogra. Oi, meus nobres e queridos amigos. Hoje, vídeo especial, curta-metragem de aniversário do meu filhão, lindão do coração, Lucas Leite. E nós estamos muito felizes por estarmos comemorando esse aniversário glorioso nas Minas Gerais. Pois nós estamos em Tebas. Nós alugamos aqui um espaço extraordinário para estarmos aqui com o Lucão, que tá fazendo aniversário, mas ele não fala no vídeo. O vídeo dele é mudo. E o Davi na atividade. Valeu, Lucão. Parabéns, felicidade, tudo de bom. Beijão no coração, paz e saúde, crescimento moral, espiritual, falou? Você continua sendo esse menino de ouro? Valeu? Agora vai de lá que eu vou ir nadando, mergulhar da porta e voltar. Agora ele já tá com 13 anos, a voz já tá mudando, já tá com vozinha de raspazinho. Bora, bora. Bora, tem 10 segundos pra chegar aqui. Tem 8. Olha, só cabe 1 minuto de vídeo no Instagram. Vambora, vambora. Bora, Luca. Valeu. Olha, o outro ainda pula em cima. Ó, que menino bom, hein? Um nadador que eu tenho, né? Valeu, Lucão. O Davi me atrapalhou, ele bateu na minha vida. Manda um beijo aí, manda um beijo aí. Beijo, galera. Valeu, feliz 13. Valeu, Lucão. Show. Tá do jeito que gosta, hein, meninão. Tá soltinho, igual arroz, hein? Ó, eis que eu vejo dois pretinhos na beira da piscina. Uma brequinha e um pretinho. Nossa, olha os meus morenos, gente. Olha como é que eles são pretinhos, olha. É muita. E o Davi? Tu quer me jogar lá dentro, né, Davi? Tu quer me jogar lá dentro. Vem nadar com nós. Vou tomar um cafezinho ali que eu cheguei de viagem agora, aqui nas Minas Gerais. Filmar aquele pessoal que tá lá. Agora tá muito gelado. Já vem, já vem. Nossa, tá 40 graus. Ó, deixa teu pai ver isso. Ele vai falar assim, lá no hospital tá cheio de gente machucada. Sempre a mesma coisa. Chegou o DJ na festa também, ó. Só falta a gente conseguir botar pra tocar, que até agora ninguém conseguiu botar pra funcionar o negócio. Agora tá com uma espaçonave dentro da piscina. Tá feliz. Lucão fazendo 13. E aí, ó. Aí, novidade no canal. Tá vendo? Minha sogra aparecendo. É, meu amigo. Você leva a sua sogra pra passear? Eu levo. Sou bonzinho com a minha. Mas você soltou no caminho. É, tava com excesso de carga, porque o carro veio batendo ali na cidade de chão. Eu queria abortar a missão de trazer minha sogra. Mas ela veio muito recomendada pela minha esposa. Ela fez falando. Agora você vê porque minha esposa é tão morena. Porque puxou esse ser moreno aqui. É. Chamado Vera Terezinha, minha sogra. Falou? Falou, oizinho. E aí, sogrinha? Tudo moreninho. Beleza. Beleza. Você já viu o filme Minha Mãe é uma peça? Eu sou a Fernanda Terezinha. Minha Mãe é uma peça. Se inspirou na Dona Vera aqui, ó. Purinha. Purinha. Vai ver no cinema pra você ver. Aô. Família reunida no rancho. Vamos fazer um rancho aqui. Ó, cafezinho da tarde, hein? Ó, meu pai aí. Comandante, Mandeléia. Oi. Na Flávia. E aí? Alexandre. Veio de longe, Alexandre. De longe. Fez boa viagem, Alexandre? Boa viagem. Boa. Café é farto, hein? É. É isso aí. E a Gabi dormindo, né? Gabi dormindo. Gabi dormindo. Caramba, agora o Davi vai pular, hein? Vai, Davi. Pegou a distância, hein? Menino bom toda a vida, né? Corajoso, né? Olha que saiu do que tá a pedra. Zé, pai. Olha, na janta eu tomei muito, hein? Ô, Reinaldo, tá na moda agora furar pneu aqui em Tebas? Eu acho que tá. Que isso, rapaz. É pneu de Fusca. Até o Reinaldo, hein? Que isso. Olha pra você ver. Vê esse pôr, né, Gabi? Ainda bem que foi aqui perto, ó. Eu achei, não achei com medo muito. Ó, na última vez que eu vi em Tebas, o pneu do jipe furou. É que furou pneu, nunca furou. Chegou em casa com o pneu furado. Cheguei em casa porque ele deu tempo de chegar em casa. Quando a gente chegou na cachoeira, o do Fusca furou. Nossa Senhora. Agora o passeio ficou animado. O Lucas já furou dez pneus de bicicleta em Tebas, só essa temporada. Não, furou duas vezes o pneu. Uma vez a sua e uma vez a minha. Agora furou de novo a minha. E olha quem chegou aí, ó. Internacional. Anderson Carvalho. Anderson Carvalho. Estamos aí, ó. A noite aqui no sítio onde nós vamos comemorar amanhã o aniversário do Lutu. Esse menino bonito aí, ó. Bonito. Igual o cabrito. Tá fazendo treze anos. O João. E aí nós estamos agora aqui na missão. Meu pai tá aí, ó. Ali na janela. Olha quem tá aí na janela. O João. Você conhece o João? Bonitão. Aí, ô João, olha o que aconteceu aí, ó. E o estepe ainda tá meio vazio, mas vai dar pra enxergar. Vai funcionar, né, Reinaldo? Vai. Você que possui um veículo, você lembra de calibrar o seu estepe. Porque às vezes você precisa usar o seu estepe. E olha a condição do estepe do nosso amigo Reinaldo. Ele tava tirando onda que o estepe dele é novo. Nunca rodou em oito anos. O estepe tá no chão. Então, meu amigo, fica a dica, tá? Calibre o seu estepe. Ó, o Reinaldo aqui, ó. Nessa escuridão aqui. O Reinaldo aqui trocando o pneu por um estepe vazio. Onde que tá? Eu tava na esperança. O João. O João ali. Ó, o João ali. Onde que tá, Aline? Olha lá. O celular tá embaçado, gente. Mas é só porque tá de noite. Então não dá o foco de jeito nenhum. O que é que é só o pneu? Seis pessoas! Aí o Lucas... O que achou que o pneu tava baixo, mas ele achou que a Aline tava dentro do carro. Olha aí. Falei nada disso. Olha só. O cara ainda me arruma... Olha aí. O cara ainda me arruma confusão ainda. Em pleno aniversário do Lucas... Ô, Reinaldo. Ô, Aline. Eles trocaram esse pneu muito rápido, né? Não, mas o estepe tá vazio. Eu acho melhor a gente lá em Tebas e vocês ficam aí, ó. Vou ter que chamar mais um. Ah, meu Deus do céu. Ó, o Reinaldo. Crente que a Aline tava ali, ó. Bobim, bobim. Eita, danada. Show. Bom dia. Dia da festa do Lucas. Bora acordar, Fernanda. À tarde. 7h47. Bora pro churrasco. Partiu. Não é isso. Acorda. Bom dia. Bom dia, dona Deise. Tudo bem? Acordaram cedo, hein? Viu? Ó, todo mundo na função já. Eu, eu dei 5 e meia. Caramba. Eu tô desde quarto de pé. Eu não tirei o pé pra dormir. E começar a outra fase dos preparativos pro aniversário do Lucas, né, Wanderlei? Esse aí é o confeito do bolo. É. É, só boleiras profissionais. Ah, tá. Aô, bom dia. Bom dia, velho. Aô. E aí, Alexandre? E aí? Como é que estão os preparativos aí? Não, ó. Vamos ver se só. Ah, tá. Agora é o café da manhã. Ah, café da manhã. Beleza, hein? De 1960. Ô, quem tá ali? Que menino bom. É. Ó quem chegou de cargueira aí ontem à noite. Qual foi a impressão, Mim? É, a gente ficou falando muito ontem. Tá meu pai aí. É, tá meu pai aí nos preparativos do vinagrete. E aí, pai? Bom dia. Vou fazer um vinagrete aqui. Até meu pai é fusqueiro aí. Olha. Que bom, hein? Fusqueiro do melhor, meu filho. É, melhor que tá tendo. Melhor que tem. Top 10. Hoje é a mesma coisa. Bom dia. Ó o churrasqueiro, hein? E aí? Menino bom, hein? Bom dia, companheiro. Bom dia. Como vai, Vossa Excelência? Chuveirão? Bom, hein? Ih, esse burro vai ficar bom, hein? Ah, hoje ele trocou. Encheu o estepe. Você viu, Zenório? Que ele tava rodando ontem com o estepe vazio? Hein, João? Olha a bolinha. Já guardamos no carro. Bom dia. E aí, doutora Ana Flávia? E aí, muito bom dia. Hoje, então, dia do churrasco do Lucas Leite, que tá fazendo 13 anos. Ele e sua tia Ana Flávia, essa moça linda aí. Todo mundo no piscinão. Olha só. Banderleia, Lipe, Felipe, Elza, o tio do Felipe, Davi do Grau de Boião. Olha só, a galera, a Cláudia, a Fernanda. Tá bonito, hein? Ó, cheio de presente. Que menino bom, hein? Ó, já vai poder ir bonitinho pra essa praça, hein? Caramba, hein? Tá gordinho igual você, hein? Bom, você já cumprimentou o Leandrão? Já recebeu ele aí na sua festa? Eu não vi não, hein? Eu podia ver como é que foi? Eu podia ver como é que foi? Como é que foi? Como é que foi? Como é que foi? Ah, menino bom. Máquina de som, hein? Graças ao Reinaldo. Não, a voz precisava confiante, mas não chegou a grande ali. Ah, porque chegou. O Reinaldo agora tá com ciúme. O Reinaldo agora tá com ciúme, porque o Delcinho trouxe uma caixa de som ali, ó. Até agora serviu, né, Reinaldo? Até agora serviu, agora não serve mais. Agora não vale mais nada, não. Aonde que tem esse chuveirão? Só onde que tem esse chuveirão, Reinaldo? Só em terra. Não é agapôde também, não? Não é agapôde, não? Não é agapôde, não? E petrópolis, não é, não? Não tem dengue, não tem nada? Só água. É que a água é agapôde, tá, Léo? Ei, coisa boa. Ei, valeu. Isso eu não vou levar ele embora. Reinaldo está... Vou levar ele embora. Reinaldo tá bravo até agora. Não vai ficar mais aí, né? Não quer usar mais a sua caixa de som, Reinaldo? Eu não enviei 550 reais pra você. É mesmo, hein? É mesmo, hein? Obrigado pela amizade, né, meu amigo? Fernanda, eu falei pra tu não falar isso. Tá vendo? O camarada... É. Furou levar. Furou... Ô, Deise, Deise. Furou até o pneu do carro dele ontem pra trazer a caixa de som meia noite. O step dele tava vazio. Gente, onde mais vocês vão ter um churrasqueiro profissional desse aí, ó? Ai, que faz... Olha aí. Serviço de self-service na piscina. Bora almoçar. Tá na mesa, pessoal. Ô, Fernanda. Tem um bicho aqui nas tuas costas. Magali, cruzadinha? Tem um bicho aqui, hein? E o que é isso aqui? GL. Gabriela e Lucas. Tá faltando um S pra ficar GLS. Gabriela, Lucas e Sandro. Alô? Pode providenciar. Não preciso. E o som, Reinaldo? Não. Vai queimar. Vai queimar. O que é que é que... Aoi! Pensa num dia feliz na vida do homem. Que o camarada chamado Marco Antônio, o colega, o melhor profissional, colega de trabalho que ele tem, chega ele junto com o Carlinhos, que vai ficar aí também, que nós vamos sequestrar ele. O cara é bom, hein? O cara é bom, hein? Você viu o que é Tebas? Você viu o que é Tebas? Entendeu? Quem veio de Petrópolis visitar a gente aqui, ó. E o amigo Marcão, seja bem-vindo. Vamos aí, consegui chegar. Ele falou que vim e vim pra Tebas mesmo, rapaz. Eu falei pra ele, ó, vai pra lá. Vai pra lá que você vai achar a gente. Tá aí, rapaz. Fica aí pra gente. A primeira eu não consegui, não. Falei no meio do caminho. Boa! Excelente! Imagina, dia muito bom na vida da pessoa. Marcão veio de Petrópolis, tava perdido em Tebas, o Carlinho veio trazer ele aqui. Agora é só aproveitar o churrascão com a gente aí, ó. Aô! Tá em casa? É! Esse moço bonito aqui é o Reinaldo. Aquele que tem a Rusk Varno, é aquele moço bonito ali, ó. É, o brabo. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o dono daquela bicicleta cargueira que tá ali, ali, ó. Esse aqui é o meu filme. É, mano. Não, eu tô lá do menos funcionário. Ô, Reinaldo. Aqui, ó. Um copinho de água. De onde que essa água é, Marcão? É da mina. É que ela é água de petróleo, não. Aí, ó. Agora o Marcão, depois que beber água de Tebas, vai virar cidadão Tebão, não. Depois que... Depois que... Não, não é caninha, não, mano. Se beber dessa aí, você não sai do demais. Isso é água pura, rapaz. Aê! Aí, ó. Agora é ser cidadão Tebão, ó. Agora... Agora é igual a adição do Dumont. Todo... Vai dar rei no quibe, Marcão? O cara, depois que... O cara, depois que... Ô, Marcão. Depois que o camarada bebe água de Tebas, não para mais de frequentar, hein. Ó, mas aqui, ó. Só não bebe água de Arginita, tá? Bebe essa daí tranquilo. É, tranquilo. Senta lá. Senta lá. Contava a história lá de Arginita. Isso. Isso. Não, não. Tem que ter a frente, ali é uma hora de morrer. Aqui, você falou. Aí hoje chegou com a outra ali, ó. A pequena é tua. É. Ó, o cara... Até o Marcão gostou do som, hein, Reinaldo? Não. Ele gosta de hoje. Vai voltar em dia mais, não. Aí, chegando mais... Chegando mais alguém aí. Quem tá chegando aí? Quem tá chegando aí? Pô, Reinaldo, daqui a pouco nós vamos voltar pra sua caixa de som. Oi! Família e amigos reunidos em Tebas. Vocês não sabem o tamanho da nossa alegria, da nossa satisfação. A minha pretinha aí. Por favor, Reinaldo. Beleza, Reinaldo? Tá, tá. Fica pretinha pra nós. Oi, tudo bem? Ó o André do Grau que voa aí. Ô, André, nós estamos esperando desde seis horas da manhã, André. Cadê Tassunga, André? Pula lá. Seja bem-vindo, André. Parceirão do Lucas. Menino Tebano. Eu não sei o que esses moços estão arrumando aí que eles chegaram com uma lona aqui agora. De Fusca. Ó lá. Ó o Fusca lá no fundo, lá. É aquele mesmo, meu amigo. É aquele que anda na lama. E toma nós aqui em Tebas. Ó aí. A nossa rainha aí, ó. A nossa rainha aí. A minha sogra. Meu amigo. Leva sua sogra pra passear, meu amigo. Eu só não tanto levo minha sogra pra passear quando a gente se dá muito bem. Melhor sogra do mundo. Camarada mais abençoado do mundo sou eu, o tal de Sandrão, que tem a melhor sogra do mundo. Moça bonita aí, ó. Só dois comandantes juntos, hein. Ó, comandante Elber. Firme? Tudo bem? Ai, que moço bonito. É esse moço aí que não deixa bagunça ocorrer em Tebas. Ele que toma conta de todo mundo, né. Coisa boa. Esse é o coronel. Tá aqui só dos morenos. Ah, não. Não é foto não. É vício. É bom mesmo? Ô, Sando. Oi. Marcão chegou aí. Marcão veio de onde, Reinaldo? Veio de Petró. Veio? Tava. Tava. Aquela corralha que tomou toda lá. Aquela água podre de Petró? Mas agora ele tomou um banho na água limpa aí. Esse aqui aí quer dar um parabéns pra ele. É mesmo, é? Marcão tá aí. Olha, Marcão. Já se divertiu pra gente. Já tem um padejão aqui dentro. Já foi pra piscina. É. A galera tá toda aí reunida. E o Reinaldo aí, ó. Marcão vai dar uma maravilha. Ai, Petró. A Aline falou que pra ter sossego na casa dela não tem que botar o filho pra dormir, não. Tem que botar o Reinaldo pra dormir. Tem que ver a situação que nós estamos. Olha, Aline. Aline. Vai, vai, vai. Aline, olha lá o coraçãozinho. Ô, Aline, vem cá. Pera aí. Ô, Aline, dá uma bronca no Reinaldo, dá. É nóis. Dá uma bronca no Reinaldo. Hoje tem, Aline. É nóis. É que é isso, irmão? Ah, ficou uma semana de férias. É... Ô, Marcão. Fala uma palavrinha pra nós aqui. Posso falar minha voz, Marcão? O cara tem habilidade, hein, Marcão? Tem que agradecer, né? Essa recepção, né, de quebra. Ô, Lucas, deixou. Agradecer ao açougue tebando. Ah, esse aí é o melhor que tem, rapaz. O açougue tebando. Matou os garrotes lá, Dó. O Carlinho que trouxe aqui. Isso. Carlinho, Carlinho, motoqueiro. Isso. O cara é bom, hein? A carne é dos garrotes. Um tal de Reinaldo que não vale nada. Vale nada. Ô, Marcão. A carne. Pessoal, todo mundo maravilhoso. Valeu. Tornou trilheira em Tebas. De tanto ela ouvir a nossa voz. Aline do Reinaldo virou trilheira. Olha lá. Ah, não, Aline. Agora que eu cheguei pra filmar... Agora que eu cheguei pra filmar. Cuidado pra não esquemar, Aline. Bom, passamos um final de semana maravilhoso aqui. Nem tudo foi filmado, porque foi meio corrido. Mas nós estamos aqui, ó. Vinícius já tá levando. Todo mundo levando as coisas. Muito bem. Mais um excelente final de semana na companhia dos amigos. Graças a Deus tudo certo. Tudo na mala do carro. E vambora partir o Tebas. Uma excelente festa que nós tivemos aqui. Chega de festa. No sítio do Gabriel. Então nós vamos nos despedindo do sítio onde passamos um final de semana aí. Maravilhoso. Nossa família. Família do Anderson. Toda reunida. Bom demais, meu amigo. Pensa num negócio que foi bom demais. Fechamos aqui. Já limpamos tudo. Tudo organizadinho. E se Deus quiser, o aniversário do Davi, estaremos de volta. Vambora. Agora arrumar tudo e partir pra Petrópolis, porque amanhã é dia. Partiu?